A igreja recorda hoje a memória de São Kim Degan, primeiro sacerdote coreano. Sidney Fernandes tem as informações e volta com a gente, Sidney. Exatamente, Reinaldo. O primeiro sacerdote coreano foi martirizado em 1846 e canonizado em 1984, junto com outros 102 mártires. Aqui em São Paulo, uma igreja dedicada a este santo ajuda a contar a história de fé do povo coreano. A escolha da Coreia do Sul para sediar a próxima Jornada Mundial da Juventude e uma estátua de Santo André Kim Degan na Basílica de São Pedro foram conquistas dos católicos coreanos em 2023. Acredito que um dos motivos da Coreia ser escolhida para a próxima sede da Jornada Mundial da Juventude em 2027 seria compartilhar a mensagem do jovem Santo André Kim Degan. Foi o primeiro sacerdote e mártir coreano. Dedicou sua vida em levar o cristianismo para sua pátria. Em 1984, Papa João Paulo II canonizou o santo, junto com outros 102 companheiros mártires. Aqui na paróquia dedicada a Santo André Kim Degan, no bairro do Bom Retiro, em São Paulo, as missas são celebradas em português e em coreano. Diante da expectativa pela Jornada Mundial da Juventude, as comemorações foram ainda mais significativas. Temos a felicidade de anunciar que foi produzido um filme dedicado à vida de Santo André Kim Degan e tivemos autorização para veicular esse filme na nossa paróquia. A igreja coreana é rica em detalhes. Há destaque para a carta que Kim Degan escreveu na prisão e uma bíblia traduzida para o coreano. Urnas com origamis mostram mais de 20 mil indulgências plenárias alcançadas durante o ano jubilar. A comunidade também conta com quatro irmãs coreanas, que ajudam na evangelização e na creche local. Atendemos a comunidade católica coreana no Brasil com o objetivo de ajudar na vida espiritual da comunidade durante o período de adaptação da imigração. Ok. Obrigado. Obrigado. Obrigado.